E a gente fala agora sobre mercado de trabalho. É que uma pesquisa do CEE mostrou que o número de estagiários entre 40 e 50 anos cresceu 5% no ano passado. É o reflexo do comportamento de muita gente que está buscando novas opções de carreira. Isso. Onde está o O? Vamos lá. Isso. Isso. Escó. Onde está o L? E onde está a última letra? Escó. Lá. Lá. A Tânia tem 48 anos e é estagiária nessa escola. Ela auxilia a professora e faz o acompanhamento dos alunos da alfabetização. Foi por causa do meu filho. Ele nasceu com déficit de atenção. E eu não tinha entendimento, apesar de ser filha de professor, mas eu não tinha entendimento assim, né? As coisas assim, há dias passados, há anos passados, não eram tão evoluídas, né? E eu senti necessidade de cooperar com os profissionais que ajudavam o João Pedro. Para a Silvia, que é a professora da turma, ter uma estagiária experiente só traz vantagens. Ela tem um olhar diferente para as crianças, um olhar de mãe. Eu acho que faz uma diferença muito grande. Quando você é mãe, você olha com um olhar mais fraterno, mais carinhoso. Então ajuda muito, ela é muito carinhosa com as crianças. E isso faz com que a criança também tenha mais vontade de aprender, se sinta mais segura. Assim como a Tânia, outras pessoas entre 40 e 50 anos estão voltando às salas de aula. É que uma pesquisa do Centro de Integração Empresa-Escola mostrou que o número de estagiários dentro dessa faixa etária cresceu 5%. Ainda segundo a pesquisa, os cursos mais procurados por essa faixa etária são os de Humanas, Pedagogia, Direito e Serviço Social. São Paulo é o estado que tem o maior número de estagiários nessa idade. Você acaba por receber alguém, um estudante dentro da sua empresa, com um nível de experiência de vida muito elevado em relação aos mais jovens. Então a sensibilidade, o relacionamento interpessoal, a possibilidade de você enxergar problemas e situações difíceis de uma maneira mais experiente, em que a vivência tenha sido diferente, isso é uma vantagem muito grande. E quem contrata concorda. Ela percebe se a criança está triste com mais facilidade, ela identifica se uma criança é mais tímida, aquele líder que de repente é aquela criança que tem mais liderança, que às vezes pode estar abafando outras crianças e impedindo que elas desabrochem também. Muito bom para a Luciana. Ela tem 43 anos e teve a oportunidade de recomeçar e correr atrás dos sonhos. Eu sempre fiz um trabalho voluntário na creche Walter Figueiredo, onde as minhas duas meninas ficaram lá. E eu achei muito gostoso o ambiente escolar, as crianças, que eu gosto muito de criança, sou apaixonada. E aí de repente eu me vi uma oportunidade de voltar a trabalhar, de voltar a estudar e conciliar o tempo de mãe e o tempo de profissional. A Tânia e a Luciana estão felizes e não pretendem parar por aí. A idade é só números, né? O importante é a cabeça estar assim, sempre viva, sempre com ideias vivas, ideias novas. Agora correndo atrás de um sonho que eu sempre quis ter estudado. Agora está sendo melhor ainda, que eu estou estudando e já estou, né, vamos dizer, no meio do caminho. Estagiando, já cuidando e cada vez mais apaixonada pelo trabalho e pelas crianças, que me deixa cada dia mais feliz.